Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos ao Filosofia Online. Estamos aqui para a nossa última aula do quinta obra do Quinto Pensador, que é do cinco, então a última aula dele, que teve cinco aulas também, cinco, 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 que é a quinta aula do Pense Nela Gosta, do David Wallace. A partir dessa aula, então, finalizamos aqui essa última obra e na próxima postagem estaremos com conteúdos do Enem, começando lá do começo mesmo, do que é a Filosofia, dos períodos da história da Filosofia, dos modos mais fundamentais de pensamento, logo passando então para a Grécia Antiga, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles e aí vai. Então são muitas aulas, o número é bem maior do que as aulas para a fé e o assunto tem 2.600 anos. E então, em caso, a ideia é ajudar todo mundo, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, então todos os estados do Brasil, todas as pessoas, todos os lugares que possam utilizar, se beneficiar até mesmo de fora do país. Temos pessoas inscritas no canal que são estrangeiros, que assistem, acompanham nossas aulas, dos Estados Unidos, África, Europa, Ásia, todos os continentes já. Bom, então, essa é a nossa aula, que é a quinta aula agora, do David Wallace. Eu queria agradecer a todos por estar acompanhando a gente até aqui, fizemos o melhor e não deixaremos de procurar sempre melhorar, o melhor que pudemos, é claro. E se vocês quiserem se inscrever no canal, eu os convido, será uma honra tê-los conosco aqui. Vocês também ficam com acesso imediato aos materiais postados, né? Que eles são sempre publicados nas terças-feiras e sextas, mas muitas vezes eu deixo muitas coisas prontas antes, né? Daí é sempre de um em um, que é publicado em duas vezes por semana, sempre às três horas da tarde. Então, você também pode pegar, no caso daqui que tem obras para ler, nesses casos específicos, eu dou a obra. Então, é totalmente de graça, né? Está aqui no link, aqui embaixo, azul. É só clicar ali, que você já é direcionado para o Google Drive, pode baixar de lá. É presente, né? Pode fazer o que você quiser com ele, pode ler, anotar, sei lá, distribuir para os seus amigos, as pessoas, faça o que quiser. É ser hoje presente com vocês. E, se você quiser se inscrever, deixar o seu like, fazer seus comentários. E, acima de tudo, o mais importante de utilidade de ter a relação com o canal é poder fazer perguntas, né? Que tirar suas dúvidas e não deixa de perguntar se for coisa que você acha que é pequena. Ninguém vai zombar de você. E, se alguém fizer, eu discordo completamente. E, porque eu acho que toda dúvida é uma dúvida e todo mundo não sabe alguma coisa. E, às vezes, aquele que se coloca nessa posição de zombaria é a pessoa que talvez não saiba bem aquilo que você está perguntando. Então, você pode estar ajudando pessoas de bem aí a fazer isso e a si mesmo, né? Então, fique à vontade. Então, vamos lá, amigos, para a nossa última aula antes de entrarmos na nossa próxima fase gigantesca que é o Enem, né? Que é o planeta de território tão grande que é todo o Brasil. Então, vamos lá. Então, eu sou o professor Johnny Tokarski e estamos dando início. Agora, então, a nossa aula a nossa última aula a nossa quinta aula do livro e do texto pensando a gosto de David Wallace que é a sexta dele porque tem aula introdutória. Bom, então, amigos, vamos lá. Aqui está o David Wallace e pensem na lagosta filósofo, pensador grande escritor aí do século XX na filosofia contemporânea inclui também uma pequena parte do século XXI que o motivo que mais moveu, mexeu com ele no caso desse texto foi justamente os maus-tratos aos animais justificativa de prazer degustativo o texto é retirado da revista Piauí publicado em setembro de 2012 de número 72 como o texto chamado pense na lagosta uma impulsão no mundo de exageros mau gosto prazeres e crueldade o David Wallace ele é americano e ele nasceu no ano de 1962 e ele faleceu já em 2008 infelizmente ele sofria de uma doença muito severa dele era que a doença depressão tão comum hoje na verdade eu acho que sempre teve eu acho que a questão é que hoje é reconhecida que o levou a uma situação tão difícil que ele acabou se suicidando muito cedo na vida aos 46 anos de idade apenas e com aparência tipo de 10 15 anos a menos ele realmente era muito jovem de aparência o David Wallace como vocês podem ver essa foto não é tão antiga em relação aos últimos anos da vida dele é uma das últimas fotos então estamos aqui com a nossa última aula de David Wallace pensa na lagosta pro processo seletivo da Universidade Federal do Paraná o FPR o vestibular no caso do 2024 que esse ano vai ser realizado para 2025 na matéria de filosofia com essa aula sobre a lagosta que é a quinta aula dos últimos 10 parágrafos de um texto de 50 parágrafos exatamente não são 49 nesse que eu tenho que são 50 parágrafos não sei se foi ele que contou isso o David Wallace antes fez o propósito se tinha tanta intenção assim ou foi muito para casa mas foi muito conveniente para a separação dos capítulos aqui dessas partes que ajudou bastante na minha escolha de quantas aulas teria então vamos lá para o texto segundo a continuação do último episódio das nossas videoaulas e há outras más notícias relacionadas ao critério de sofrimento número 1 ainda que não se destaquem pela visão ou pela audição as lagostas possuem um tato muito refinado relacionado auxiliado por centenas de milhares de pelos minúsculos que se projetam através da carapaça você já viu o gato ou o cachorro por exemplo quando você rela nos bigodes eles como eles agem rápido ou se afastam ou às vezes gostam mas como eles sentem é parecido nós mesmos se você pegar assim para dizer você sente você sente bastante já viu como os cachorros gostam os gatos gostam de carinho porque eles sentem muito a mesma coisa que a lagosta e é por isso nas palavras de T.M. Pruden no clássico do Ramon About Lobster sobre as lagostas que embora em volta pelo que parece uma armadura sólida e impenetrável a lagosta é capaz de receber estímulos e sensações do mundo exterior tão prontamente quanto se possuísse uma pele macia e delicada e as lagostas possuem nociceptores bem como versões invertebradas de prostaglandinas e neurotransmissores importantes através dos quais nossos próprios cérebros registram a dor ou seja elas são bem semelhantes a nós e como eu não posso falar que elas sentem menos também não posso falar que elas sentem mais mas pode ser e se você pegar uma lagosta e pensar que está uma foto de uma lagosta do Maine no caso elas têm toda a sua capacidade carapaça capacidade do tato muito muito desenvolvida elas sentem mesmo isso até lá na cauda dela em todo o corpo dela como é tão dividido em pequenos ganglios por toda a parte do abdômen dela ela tem essa esses receptores ali talvez até mais intensa seja essa dor é um ser semisciente de consciência de que está vivo de que está morrendo de que está sofrendo você pegar esse mesmo bicho olhar ali por dentro aqui não vamos discursar que nós também somos bichos não tem nada de diferente nisso a gente consegue ver aqui embaixo nessa linha amarela e rosa esses receptores de dor que transmitem para tudo isso ela sente dor no corpo todo e o núcleo cerebral dela que ela tem sim que é o maiorzinho que fica ali na região da cabeça e é por isso que é o problema da facada porque se eu fazer isso será que você desliga todos os outros então é complicado isso de dizer e formar uma coisa que nós não sabemos como desculpa para fazer nossas atrocidades por outro lado as lagostas não parecem contar com o equipamento necessário para produzir ou absorver opioides naturais como as endorfinas ou as encefalinas utilizadas pelos sistemas nervosos mais avançados para tentar lidar com dor intensa muitos animais produzem alguns produtos químicos naturais que combatem a dor a partir desse fato porém pode-se concluir que as lagostas talvez sejam ainda mais vulneráveis à dor pois não contam com a analgeosia embutida dos sistemas nervosos dos mamíferos nós temos isso ou em vez disso concluir que a ausência de opioides naturais implica a ausência da sensação de dor realmente intensas que essas substâncias são destinadas a aliviar então só porque elas não tem é porque elas não precisam mas nem todos os bichos se desenvolveram na natureza como algumas pesquisas biológicas indicam se desenvolveram iguais em todos os campos essas diferenças não justificam a judiação eu particularmente detecto uma melhora sensível no meu humor ao contemplar esta última possibilidade de que talvez ela não possa ela não sinta tanta dor e por isso que ela não tenha tomara mas não tem como garantir talvez seja até uma forma de se consolar eu o David Wallace você a pessoa que come o bicho é possível que a ausência de hardware equipamento biológico no caso ele quer dizer que para endorfinas e encefalinas significa que para as dagostas a experiência crua e subjetiva da dor seja tão radicalmente diferente da experiência dos mamíferos que pode nem mesmo ser merecedora do termo dor pode ser então ele está aberto a possibilidade o David Wallace aqui talvez as dagostas tenham mais em comum com aqueles pacientes de lobotomia frontal sobre quem a gente às vezes lê que relatam experimentar a dor de uma maneira totalmente diferente de você e eu é evidente que esses pacientes sentem dor física neurologicamente falando mas eles não desgostam dela embora também não cheguem a gostar é como se eles sentissem dor mas não sentissem nada a respeito da dor ou seja a dor não lhes aflige nem é algo que lhes desejem evitar e a gente vê por exemplo que nós temos isso dentro do nosso corpo os humanos os outros mamíferos mas temos também artificiais aqui no caso natural porque é uma flor mas é daqui que você tira o ópio e é a partir desse processo que você consegue extrair a droga mais poderosa da terra e a magiciante que é a heroína e é dessa droga que é retirada o analgésico mais forte conhecido que é a morfina a morfina você tem disponível até nos postos de saúde ela é usada para amputações para dores intensas o câncer tem dores do câncer que são nossa para cirurgias ósseas e tal muitas coisas várias delas a morfina é usada e altamente viciante tanto quanto é também viciante a heroína e o ópio e o ópio sendo retirado aqui é usado às vezes para fumar fumando ópio fumar um material fumígeno fuma fuma o que o diabo gosta se fumar o negócio você pega eu vou ensinar vocês a fumar quando vocês quiser fumar 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 é coisa é coisa de satanás o diabo gosta que fuma que você pega e bota o cano na boca ali tem os canos mais grossos os canos mais finos e chupa chupa aí você chupa e vem a fumaça aí passa por exemplo se é só e chupa de novo aí tal daí você chupa inteiro aí depois você joga fora você daí que acabou aí você vai lá e chupa o outro de novo do começo também você pode chupar de grupo e dividir na roda também fazem isso que o povo tem gente que gosta muito disso daí chupar a chupeta de satanás e tem várias variedades da chupeta de satanás assim é esse daí é assim que eu chamo a chupeta de satanás fuma que o diabo gosta né então é esse aqui mesmo bom é que não é tão diferente de você fazendo isso que não é para dormir aqui essa dose de morfina está sendo usado como droga mesmo ou que gosta muito né ou porque está viciado seja como for nenhuma droga é boa toda droga ela é usada por necessidade ou ela prejudica muito quando usada assim sem indicação médica e não parece ser o caso que essa pessoa não está usando o que o médico mandou está injetando a veia mesmo pois é mas isso função em parte nosso corpo produz e ela gostando não tem isso ou ela sente muito pior a dor ou ela sente menos é por isso que ela não tem a questão é que tomara que seja mas nós não sabemos deve se não sabe talvez as lagostas que também não possuem lobos frontais sejam da mesma forma diferentes ao registro neurológico de ferimento ou perigo que chamamos de dor existe afinal de contas uma diferença 1 a dor como um evento puramente neurológico e 2 o sofrimento genuíno onde parece crucial o envolvimento de um componente emocional uma consciência da dor uma experiência desagradável algo sem temer desgostar querer evitar e este amigos é o cérebro da lagosta que não existe está aqui parece um pouco menor que o nosso mas é o cérebro da lagosta ele está aqui e isso aqui é comido junto com a lagosta aqui alguém pegou até a colher dali vai comer imagino que alguns olhem derrissada outros não ligam e outros pensam meu Deus do céu e não se esqueçam de que é o mais próximo possível de um inseto da terra é um inseto do mar que até chamam de inseto lá que é a lagosta come pois é ainda assim após toda abstração intelectual restam os fatos da tampa batendo freneticamente das patas enganchadas de forma patética na beira da panela diante do fogão é difícil negar de qualquer modo que aquilo seja uma criatura viva sentindo dor e tentando evitar escapar dessa experiência dolorosa para minha mente leiga o comportamento da lagosta no tacho parece ser uma expressão de preferência e é bem possível que uma habilidade para formar preferências seja o critério decisivo para o sofrimento real e a preferência dela no caso de evitar a dor fugir dela em linhas gerais preferência talvez seja um sinônimo de interesses mas é um termo melhor para nossos fins por ser menos abstratamente filosófico preferência parece mais pessoal e o que está em questão é justamente toda a ideia da experiência pessoal de uma criatura viva tentando se segurar numa panela quente para evitar a dor talvez se salvar eu não sei se chegar nesse ponto o dano causado a ela já é reversível talvez imagina se chega nos olhos dela e já secou os olhos dela derretendo eu não sei mas eu não sei mesmo mas eu imagino que deve doer muito é o que parece a lógica desta relação preferência de sofrimento pode ser mais facilmente compreendida no caso negativo se contarmos aos meios certos tipos de vermes muitas vezes as metades seguirão rastejando por aí cuidando dos seus assuntos vermifarbs como se nada tivesse acontecido quando tomamos como base seu comportamento pós-operatório afirmamos que esses vermes não parecem estar sofrendo estamos na verdade dizendo que não existe indício algum de que os vermes saibam que algo de ruim aconteceu ou que prefeririam não ser divididos ao meio ou ser empalado enfiam esse troço em algum lugar da minhoca e saem por outro para os peixes comerem para pegar os peixes e esse gancho enfia na boca é que o peixe furia a boca do peixe é por isso que ele vem que vai ele escapar se ele rasgar é assim que se pesca aí será que o vermes sentidor ou não mas se sentidor justifica a matança deles eu não sei também a resposta eu não tenho vontade de matar nenhum ser assim é por isso que eu estou perguntando nessa posição aqui pois é as lagostas porém manifestam preferências diferente do verme que parece mesmo que talvez não sinta dor eu acho que é gente mas eu não sei mas as lagostas reagem de forma que parece lembra até a gente experimentos demonstram que elas são capazes de detectar mudanças de apenas 1 ou 2 graus na temperatura da água imagine sim um dos motivos para seus complexos ciclos migratórios que muitas vezes abarcam mais de cento e oitenta quilômetros elas vão a pé nadandinho nadando na água é a busca por temperaturas que consideram mais agradáveis porque elas gostam de água gelada e como já foi mencionado as lagostas vivem no leito marinho e não gostam de claridade se um aquário cheio de lagostas for colocado à luz de sol ou mesmo sob a luz fluorescente de uma loja elas vão sempre se aglomerar na parte mais escura tadinho do bicho ele vai seguir o instinto dele a vida dele o jeito dele por serem bastante solitárias no oceano as lagostas também claramente desgostam do amontoamento que é parte indissociável do seu cativeiro e aquário elas gostam de ficar sozinhas é o jeito delas pois como também já foi mencionado um dos motivos pelos quais se amarram as garras das lagostas aquelas fitinhas que vocês viram em várias fotos aqui dessas cinco aulas que nós passamos até agora amarram as garras das lagostas assim que elas são capturadas e é para evitar que elas ataquem umas às outras por causa do estresse no armazenamento de espaços exíguos e elas migram elas migram no oceano mesmo e vão a vida é ativa no fundo no oceano e elas andam chegando a 180 quilômetros em busca de temperaturas mais agradáveis a elas elas querem viver elas têm sensação são seres semiscientes talvez nessa foto aqui até estejam felizes e contentes talvez uma tenha uma vida nasceu um bebê e qualquer bebê sem ter noção do que vai encontrar no mundo cresça desenvolva cometa erros faça um monte de coisa eu acho que não é a mesma situação da nossa vida mas em algum tempo elas vão envelhecer e venha morrer será que os seres vivos não tem direito a vida não tem direito a viver suas vidas conforme a natureza lhes deu se você condena a origem disso ou de onde veio ou se culpa alguma coisa deus ou sei lá o que metafísico que você pense mas então vai lá e muda isso você consegue mudar a natureza por outro lado parece que a natureza tem sua beleza e muito e nessa beleza parece que mesmo não tendo tanto de certa forma há perfeição nela e a vida segue a vida vai e flui como está acontecendo aqui de alguma forma eu vejo beleza aqui mas também parece uma fila de baratas de uma surmiga elas são lagostas mas elas são muito parecidas você virá embaixo delas também mais ainda bom de qualquer modo no festival da lagosta do Maine diante dos aquários borbulhantes em frente a maior panela de lagostas do mundo observando as lagostas recém-pescadas se amontoando umas sobre as outras sacudindo impotentes as garras amarradas se escondendo nos cantos mais escuros ou se afastando inquietas do vidro quando alguém se aproxima é difícil não sentir que elas estão infelizes ou assustadas mesmo que seja alguma forma rudimentar dessas emoções e a propósito porque a rudimentaridade tem que ser incluída na questão como se fosse menos porque uma forma primitiva e inarticulada de sofrimento seria menos urgente ou desconfortável para pessoas que está colaborando com ela ao pagar pelo alimento resultante desse sofrimento não estou tentando passar um sermão no estilo do PETA das pessoas pelo tratamento ético dos animais ou pelo menos acho que não em vez disso estou tentando compreender e articular alguns dos questionamentos perturbadores que vem à tona em meio a essas as a animação e orgulho comunitário do festival da lagosta do Maine a verdade é que se comparecendo ao festival o sujeito se permitir cogitar que as lagostas podem sofrer e que preferiram prefeririam que isso não acontecesse o festival da lagosta do Maine começa a ficar parecido com um circo romano ou um festival de torturas medievais como nesse quadro colocando as pessoas com os pés sobre o fogo é um dos muitos métodos de tortura medievais mas tem muitos outros desviados pelos romanos muitos outros desenvolvidos atualmente não é semelhante? consegue rir diante disso? se consegue alguma coisa está errada na lição psicopata bom parece uma comparação exagerada se for o caso exatamente por que? ou que tal esta? é possível que as gerações futuras considerem as práticas de agronegócio e alimentares contemporâneas da mesma maneira como hoje enxergamos os espetáculos de Nero ou os experimentos de Mengele na Alemanha nazista? minha própria minha própria reação é achar tais comparações histéricas e extremadas todavia o motivo pelo qual me parecem extremadas é que eu creio que os animais são moralmente menos importantes que os seres humanos e quando se trata de defender essa crença ainda que para mim mesmo preciso reconhecer que a tenho um óbvio interesse egoísta nessa crença pois gosto de comer certos tipos de animais e quero ser capaz de continuar fazendo isso e b não conseguir elaborar nenhum tipo de sistema ético pessoal dentro do qual essa crença se torne verdadeiramente justificável em vez de ser apenas uma conveniência egoísta e aqui o Joseph Mengele o médico de Hitler era o chefe médico de Auschwitz aqui estão os seres humanos os judeus presos em campos de concentração do qual esse médico da morte aqui fazia experiências com eles como trocar os órgãos trocar as cabeças colocar duas em um só até onde eu pude ver isso é um psicopata mesmo mas parece que todo mundo que participava desse partido político dessa ideologia nazista dessa ultra extrema direita que é o nazismo parecia não se importar nem mesmo no julgamento de Nuremberg a gente a gente vê que parece que eles se orgulhavam daquilo ninguém parece ter se arrependido daquilo que fez todos foram condenados à morte foi o maior julgamento em massa dos últimos tempos e eles foram julgados por um tribunal que viria se tornar o tribunal internacional a necessidade de se criar isso ocorreu no tribunal de Haia na Holanda Ben Ferencz foi o advogado que era judeu que foi o promotor que os acusou que os colocou lá acusou da posição de réus que eles eram para os seus crimes Joseph Miguel ele não estava lá inclusive muitos indícios indicam que ele veio por Paraná aqui no Brasil e muitas referências a ele estar aqui por muito tempo até ter sido enterrado no túmulo aqui existem muitas evidências que indicam que essa possibilidade pode ser de fato acontecido e olha aí a risada dele não pode não tem como ser uma pessoa normal esse cara escapou e viveu a vida até morrer naturalmente ele nunca teria sido o único né teve muita gente que veio de lá pra cá no interior do Paraná São Paulo Santa Catarina Argentina muita gente muita gente inclusive até o próprio Adolf Hitler muitas pesquisas históricas indicam que ele escapou muito antes de Berlim ser atacada talvez até um mês antes mas isso que ele está fazendo com as pessoas essa crueldade não lembra? que exagero o próprio David Olli fala isso mas por que nós humanos somos mais que os outros animais sendo que também somos apenas animais Qual é o destino de nós todos quando morrermos? O que nos permite nos colocar acima deles? Levando em conta o lugar onde esse artigo será publicado e a minha própria falta de sofisticação culinária tenho curiosidade de saber se o leitor se identifica com qualquer dessas reações confissões e desconfortos também não quero ser o ar excessivo ou moralista quando na verdade o que sinto é confusão Perguntas aos leitores de Le Gourmet que apreciam refeições bem feitas e bem apresentadas envolvendo carne de vaca vitela cordeiro porco frango lagosta etc Vocês pensam muito sobre a possível condição moral e o provável sofrimento dos animais envolvidos? Se pensam quais convicções éticas desenvolveram para se permitir não apenas comer mas também saborear e desfrutar de gorias à base de carnes de animais pois o desfrute refinado em contraste com a média ingestão é naturalmente a razão de ser da gastronomia se por outro lado vocês não dão a menor bola para confusões ou conflicções e acham coisas como o parágrafo anterior por um biguismo um biguismo é se colocar no centro de tudo é o centrismo sem sentido o que em seu íntimo faz você se sentir em que não existe realmente problema algum em desconsiderar de forma periptória toda essa questão em relação à vida alheia como o Mengele no caso humanos ou no festival da lagosta do meme as lagostas ou aos bois diante de um big mac ou aos frangos no natal isto é a recusa em pensar nessas coisas seria o produto de um raciocínio ou na verdade vocês apenas não querem pensar sobre o assunto e se for isso mesmo por que não vocês chegam a pensar mesmo à toa sobre as possíveis razões dessa relutância sem pensar no assunto não estou tentando importunar ninguém minha curiosidade genuína afinal de contas ser muito consciente atencioso e cuidadoso a respeito do que se come de todo o contexto englobante não é parte do que distingue um verdadeiro gourmet ou toda a atenção e sensibilidade extraordinária do gourmet devem se limitar ao sensorial tudo poderia realmente ser resumido a uma questão de sabor e apresentação mas foi isso exatamente que aconteceu aqui aonde esse cara totalmente egocêntrico nada melhor do que expressar um biguismo do que essa figura aqui existem muitas outras na história inclusive atualmente mas aonde você parece não querer pensar e justificar todas as ações como sendo corretas diga-me o que é mais egoísta do que isso aqui alguém que se coloca acima de toda a humanidade e que dita regras em que um certo grupo é melhor do que outros não precisa ser esse aqui pode ser qualquer um em qualquer situação que isso for feito a cagada é a mesma chega a esse nível cara ele falou de um biguismo o David Wallace me diga uma posição maior que essa tem tem muitas o Nero é uma delas tem outras também mas eu acho que se você começar a falar aí vai sair vários mas veja só inclusive olhando bem para a cara dele você consegue lembrar de algumas pessoas por aí bom essas últimas indagações todavia ainda que sinceras obviamente envolvem questões muito maiores e mais abstratas a respeito das conexões casos existentes entre estética o que é bonito o que é feio e moralidade sobre o que realmente significa o objetivo de uma expressão como a revista da boa vida e essas questões levam diretamente as águas profundas e traiçoeiras que talvez seja melhor encerrar por aqui a discussão pública existem limites mesmo para o que as pessoas interessadas podem perguntar umas às outras e aí encerro o texto do David Wallace que de certa forma parece estar falando em nome da lagosta bem amigos aqui eu finalizo com vocês as aulas desse ano para o vestibular da UFPR de 2024 realizada agora para 2025 por isso se chama processo seletivo 2025 no qual aqui trabalhando com cada palavra de cada parágrafo de todas as cinco obras de ponta a ponta já suprimos todo o conteúdo da primeira fase de sobra e para a segunda também o trabalho de vocês para terem sucesso é ler se vocês acham que assistir aula pode ajudar fiquem à vontade a missão a função delas aqui é essa e nunca vai ser mais útil do que agora afinal elas mudam para muitos essa é a oportunidade no ano passado eu tive o prazer de saber de algumas pessoas que disseram ter sucesso terem conseguido ir bem na prova de filosofia por causa das aulas e procurei fazer muito melhor esse ano não que não tenha feito no ano anterior era o melhor que eu tinha para fazer naquele momento e assim vai ser e eu vou melhorar cada vez que eu tentar que eu ver que eu fizer eu vou tentar melhorar alguma coisa e desse mesmo modo é o que acontecerá agora a partir das próximas aulas que será o Enem ficaremos com elas até até o fim do ano e passamos e além então vai longe isso e quando voltar no próximo vestibular vamos fazer tudo de novo com os outros as outras obras que mudam elas mudam todos os anos eu acho que é uma boa hora para aproveitar para gabaritar isso daqui inclusive para a segunda fase que a dica é escrevam com a melhor letra não floreiem com palavras que vocês não têm total segurança do que significa se for escrever os nomes dos filósofos escrevam com letra correta certinho não tirem ou coloquem letras que não estão lá se for escrever com letras não cursivas então escrevam com letras maiúsculas e minúsculas não escrevam tudo maiúsculo e se não tem uma letra tão boa média ou péssima acontece não é um julgamento é uma constatação de que isso acontece treinem todos os dias uma redação para fazer a melhor letra possível e vocês vão passar então amigos era isso que eu tinha para mostrar para vocês desse texto aqui tão polêmico e profundo pesado pense na lagosta uma incursão no mundo de exageros mau gosto prazeres e crueldade do nosso querido David Wallace que nos deixou esse texto fantástico entre outras obras que acredito que para muitos vale a pena ser lida e nunca se esqueçam amigos filosofia não é doutrinação filosofia não é desculpa para certos atos políticos outras cidades filosofia filosofia não é também autoajuda filosofia não é forma de pensamento ou ideologia filosofia é tentar saber filosofia é perguntar é questionar se não for isso filosofia não é eu já vi casos graves de pessoas chamando de filosofia situações em que falam por exemplo do nome Platão Sócrates Aristóteles chamando de filosofia uma coisa que nem é o que eles disseram emendando um com o outro muitas vezes fazendo isso eu não vou tão famoso agora por causa da internet o estoicismo dizendo que os históricos dizem coisas que eles não disseram eu já vi frases feitas por Epicuro que não era estoico tanto que tem uma filosofia uma maneira epicurista o epicurismo dizendo que foi frase deles e essa é uma pena o projeto aqui é criar uma fonte de conhecimento confiável eu não sou qualquer um falando assim não eu sou demais que ninguém mas eu estudei pra isso eu estudei pra estar fazendo esse trabalho aqui tenho a graduação sou bacharel pesquisador em filosofia sou um filósofo de pato porque eu produzo filosofia penso todo o santo dia até antes de eu saber ler demais até tenho um curso de licenciatura sou professor de profissão tenho mestrado sobre isso sobre isso mitologia grega mitologia grega filosofia grega filosofia de platão e muitas outras e estou no caminho para o doutorado em breve não vou parar por causa disso pelo contrário é que eu vou aumentar de vez eu pretendo ajudar o máximo de pessoas possíveis então é isso amigos agora então eu me despeço das nossas aulas do FPR de 2004 para 2005 e continuamos logo em seguida não vai pular nem um dia no que isso for postado terças e quintas-feiras imediatamente após será postada então a nossa primeira aula para o Enem que vai longe então por hora eu me despeço de vocês eu agradeço a presença de todos a audiência cada vez maior o número de inscritos crescendo cada vez mais e até a próxima amigos então fiquem bem e tchau para todos obrigado a todos e fiquem bem tchau gente